Preocupado com a aproximação do julgamento do Mensalão, José Dirceu prometeu mobilizar em sua defesa o que chama de forças progressistas e movimentos populares. O que andou fazendo nos últimos 15 dias de sumiço mostra que Dirceu preferiu esquecer a promessa. Primeiro, ele foi passear em Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná, a cidade onde viveu disfarçado de comerciante por alguns anos, combatendo a ditadura em trincheirado numa caixa registradora. Em seguida, Dirceu foi para o interior de Minas. Ficou em Passa 4, a cidade onde nasceu, descansando na casa da mãe. Espera-se que tenha conseguido pelo menos o apoio dos parentes, que deverão rezar unidos para que o pecador da família não seja castigado pelo Supremo Tribunal Federal.